Costinho, costinho, DJ do baile que se sarra piroca Tu joga pra trás, tu joga pra trás, tu joga pra trás Costinho, 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 costinho Tu joga pra trás, tu joga pra trás Se liga na minha visão, que eu vou te dar o papo Se liga na minha visão, que eu vou te dar o papo Vem pra 17, DJ vai embora